Diretor da Escola Finanthil do Parlamento Nacional, aprovo o pedido proposta do Ministério da Educação do Ministério da Obras Pública da Constituição do Fundo da Escola Finanthil. Diretor da Escola Secundária Geral Pública, feita na Roma, no Timor-Leste, Aniceto Berlelu, do Parlamento Nacional, aprovo o pedido proposta do Instituto da Constituição do Fundo do Ministério da Educação do Ministério da Obras Pública. Também, o tempo básico aqui paru, o senhor vai apresentar o Parlamento e responde o pedido para que o problema não tem a dar a escola. Eu gostaria de agradecer ao governo, o Ministério da Educação, o Ministro da Obras Públicas, e eu gostaria de agradecer ao Deputado do Ministério da Educação do Ministério da Obras Pública. O povo afora não tem muito a escola. Agradeço ao Deputado do Ministério da Obras Pública. O Ministério da Obras Pública, o Ministério daおbras Pública, o Plano de Orçamento Finanthil, o Ministério da Aprova, eu gostaria de agradecer ao deputado do Ministério da Obras Pública. Diretor de Sublinha, Wainjira Tempo Udan, estudante Sira Labeletuir, Proceso Ensino e Aprendizagem, também a sala de aula na Conjobe. A sala de aula na Conjobe, a sala de aula na Conjobe, a sala de aula na Conjobe. A sala de aula na Conjobe, a sala de aula na Conjobe, a sala de aula na Conjobe.